Assim, a Escola Brasileira de Treinamento de Goleiro ela é muito forte, sempre foi muito forte desde... foi um dos primeiros países que realmente decidiu ter um treinador específico, talvez o professor Valdir Joaquim de Moraes só que, claro fazia-se o que tinha pra época e assim como a Escola Brasileira de Goleiro é muito boa, ela também produz ainda pouco material, claro que está se produzindo muito mais eu respeito muito, por exemplo os livros, eu leio muito livro de Portugal por exemplo, mas com todo respeito aos portugueses, eles não formam goleiros como a gente e eu acredito que nunca vão formar na verdade eles pegam goleiros brasileiros medianos e transformam em top lá e uma vez eu perguntei num congresso que eu fui pro treinador de goleiro do Benfica na época, eu falei, Hugo, hoje ele está no Fulham da Inglaterra, eu falei, Hugo, por que vocês pegam tanto goleiro brasileiro aqui em Portugal? Ele falou, olha pá porque vocês trabalham goleiro perfeitamente tecnicamente, fisicamente eles são uns monstros, porque é a metodologia brasileira é físico-técnico e aí a gente só insere eles aqui no modelo de jogo fala um pouquinho da parte tática e coloca, ensina um pouquinho alguns conceitos e os caras se transformam aqui e aí aquele dia eu falei, não cara, mas eu então, os goleiros, eu estava na base do Atlético Paranaense ainda, os goleiros que eu trabalhar, eles vão chegar completo lá e enfim, daí começa-se mudar um pouquinho da metodologia sem perder a essência brasileira mas realmente, a tua pergunta assim falava-se muito pouco, hoje o treinador de goleiro é uma área que estuda muito o brasileiro, o treinador de goleiro está se aperfeiçoando muito e eu não estou aqui para defender a classe realmente, os caras gostam se lançar um curso hoje e amanhã está cheio as vagas que a gente está fazendo um curso hoje e aí eu